Então, pra você ativar o teclado virtual no Windows 10 é bem simples. Você vai vir aqui no canto esquerdo inferior da tela do seu computador e vai clicar no símbolo do Windows. Após isso, você vai clicar aqui em configurações. Após abrir a configuração aí do seu computador, você vai na opção facilidade de acesso. Vai abrir nessa tela e nessa tela você vai aqui do lado esquerdo e vai procurar a opção teclado, que geralmente está aqui no final. Clicou na opção teclado, vai aparecer logo aqui em cima, usar teclado virtual. Você simplesmente clica e pronto, o teclado virtual já vai ser ativado aí pra você estar utilizando. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu e tchau!